Pouca gente acompanhou a apuração no Diretório Estadual do MDB no setor aeroporto. Apenas profissionais da imprensa e funcionários aguardavam a chegada de Daniel Vilela, que assistiu a maior parte da apuração em casa. Na campanha, as pesquisas mostraram o candidato do MDB sempre em crescimento junto à preferência do eleitorado, chegando a alcançar o segundo lugar. E durante a apuração, aqui no Diretório Estadual do partido, chegou-se a pensar que o resultado surpreenderia, levando a disputa para o segundo turno. Mas isso não aconteceu. Daniel terminou atrás de Ronaldo Caiado com 16% dos votos. Assim que chegou ao Diretório, o resultado já estava confirmado. Em entrevista coletiva, ele considerou a campanha bem-sucedida em vários aspectos e disse que o resultado negativo reflete uma tendência nacional de momento. Uma onda de conservadorismo, de candidatos considerados de extrema direita, ter uma vantagem eleitoral. Mas a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada e conseguir encontrar as razões de não termos obtido a vitória. Daniel disse que não tem planos definidos para uma próxima disputa e nem confirmou se deve assumir alguma função pública por enquanto. Eu vou me reunir com o partido. Teremos aí algumas deliberações em relação à nossa participação, nosso futuro político no Estado. E isso é que vai acabar definindo o futuro do partido. O candidato Zé Eliton falou no Palácio das Esmeraldas. A apuração ainda não tinha terminado quando a coletiva começou, mas já não havia condições matemáticas para um segundo turno. Ele agradeceu aos colaboradores e disse já ter cumprimentado o governador eleito pela vitória. Desejei a ele sucesso, na medida que o sucesso dele será o sucesso de todos os goianos. É importante nós termos em mente a grandeza que exige a participação política. Sobre o futuro, Zé Eliton disse que ano que vem vai retomar sua carreira como advogado, mas não sem antes cumprir com responsabilidade as últimas tarefas como governador. Amanhã já é outro dia, é vida que segue normalmente. Amanhã as viaturas estarão na rua normalmente, as crianças estarão indo nas escolas normalmente, os beneficiários dos programas sociais estarão recebendo seus benefícios, os servidores públicos estarão recebendo os seus direitos e garantias. E nós vamos seguir em frente com naturalidade. Obrigado. Obrigado.